Hoje o Cruzeiro está batendo a galera Vamos É de cumpadiói, tio e barrigo do lugar Segura, segura Vamos gravar, vamos gravar o CD Vai sair logo, logo Os outros tomam café, nós tomamos café Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Quatro da noite, a volta que a zona nasceu Vem por outro amor, outro amor que a gente cura Vem curar a dor, nesse mal de amor, na boate azul Quando a luz que vai, se organizando, no clarão da aurora O integrante da vida noturna, lhe foram dormir A tema da noite, já estava comigo, também foi embora Fechando-se as portas, sozinho de novo Fiquei que saí Saí de que jeito, sem ser o rumo para onde vou Muito vagamente, me lembro que eu estou Numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Após a noite na boate azul Agora estamos, agora estamos, agora estamos Eita, agora estamos, eita meu filho Vai, vamos gostar o show Vamos gostar o show Vamos gostar, vamos gostar do meu café Aqui, aqui Segura o pessoal É show, Berinho É isso aí pessoal É assim, quem tentando a gente tocar as músicas Vem lá e nos bar, a gente tá indo, hein É, é final aí, ó Doente de amor Procura remédio na vida noturna Segura Com a flor da noite É meu boate aqui na zona sul Ajuda o amor Foi esse amor Que a gente cura Me cura na dor Desse mal de amor Na boate azul Quando a noite vai Se organizando O farão da hora Vem voltando ele que gostou das músicas Vai pedir uma agora É Da vida noturna Se for a dor Vai, bem E a dama da noite Já estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Olho de novo E saí Saí de que jeito? Saí desse jeito Sem seu rumo Para onde vou Chora, Berinho Chora Tá chorando Numa boate Aqui na zona sul E eu beijo demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Do sucesso Segura, pessoal Let's go, papai Olha, velho Tchau Tchau